No Espírito Santo, a lei estadual que proíbe o sal em mesas de bares e restaurantes completou seis meses. A legislação está sendo cumprida pelos estabelecimentos, mas ainda divide opiniões, viu? De um lado, consumidores e empresários que alegam intervenção do Estado no direito de escolha. Do outro, o governo que argumenta a questão de saúde pública. Veja só. A lei estadual 10.369 estabelece que sachês e recipientes com sal fiquem longe das mesas dos restaurantes do Espírito Santo. A fiscalização é feita pelos municípios e a multa para quem descumpre as regras é de 1.343 reais. Mas desde que a lei foi publicada, na capital, a vigilância sanitária não registrou nenhuma infração. Nesse restaurante aqui em Vitória, que é especialista em comida saudável, nas mesas, olha, só tem azeite, açúcar mascavo, açúcar refinado, adoçante e palitinho de dente. Quem quiser colocar sal na comida tem que ir até o balcão. E no balcão ainda é preciso solicitar o sachê. Apesar do estabelecimento cumprir a lei, a proprietária não é a favor. O meu processo mais me atrapalha, porque eu não posso deixar a vista, eu deixo ele dentro do caixa, a pessoa tem que chegar no caixa e solicitar um sachê para colocar na comida. Nesta cafeteria, o Métri conta que também aumentou a correria no salão. Para ele, a lei é desnecessária. Assim como, por exemplo, num sistema self-service de um restaurante, o cliente se sente à vontade para fazer a escolha do que ele pode comer e do que não pode comer, acredito que a retirada do sachê do sal das mesas não havia necessidade, pois eu vejo que o cliente, ao se sentar à mesa, ele decide se ele irá ou não fazer, então, a utilização desse sachê. Já o Vitor vê a lei como uma interferência do Estado. Você pode optar por outras medidas estatais para tentar coibir esse tipo de atitude, como, por exemplo, você pode colocar medidas educacionais para crianças informando o sal na comida, ou você pode também fazer campanhas publicitárias e não inibir o cidadão de poder se alimentar da forma como ele quer. Diante de toda essa polêmica, a OAB do Espírito Santo criou uma comissão para estudar a constitucionalidade da legislação. O principal argumento é de que a lei fere o artigo 170, que trata do livre exercício da atividade econômica. A Constituição estabelece no 170 parágrafo único que toda pessoa é livre para exercer qualquer tipo de atividade econômica, de acordo com as reservas previstas em lei. Então, eu posso exercer uma atividade de advocacia, mas tem uma restrição legal que diz que eu tenho que ser bacharel em direito. Um pequeno comerciante também, ele pode exercer a sua atividade, independentemente de autorização do poder público, desde que ela seja uma atividade lícita. Será, então, que o Estado poderia proibir o oferecimento de sal, que é um produto totalmente lícito, que o seu consumo não é proibido por legislação federal e que o seu consumo normal também não gera qualquer problema em relação à saúde pública. Então, a gente tem essa questão sobre perspectiva da livre iniciativa e da liberdade de escolha do consumidor. Por outro lado, o artigo 196 da Constituição Federal diz que é dever do Estado cuidar da saúde, adotando políticas públicas para reduzir o risco de doenças. É isso que o governo alega, que evitar o excesso de sal é uma medida para prevenir doenças, como a hipertensão. De acordo com dados da Secretaria da Saúde, existem pelo menos 263 mil hipertensos cadastrados no Estado. Já se viram em pesquisas que reduzindo 3 gramas de sódio por dia, que o brasileiro consome em média 10 gramas, se a gente consegue reduzir 3 gramas, já diminui um número muito grande de infartos e derrames, diminui muito essa mortalidade. Além de diminuir o custo da saúde pública. A Vanessa já teve problemas nos rins e precisou cortar totalmente o sal das refeições. Eu acho uma lei boa, porque às vezes, assim, eu via muitas vezes as pessoas no self-service ou nos restaurantes, elas nem provavam a comida e já colocavam sal. Então, eu achei que foi bom, porque pelo menos as pessoas agora têm que pedir, têm um certo trabalho. Então, elas se dão o direito de provar sem colocar sal.